Eu sou capaz de qualquer coisa pra conseguir o que eu quero e o que posso dar o justo. Vou deixar aquele infeliz do Bruno se dar bem em tudo! Surge a chance de virar o jogo. Quem foi pedir pra Mercedes pro irmão se fazer passar pelo atropelado foi o Eric. Certamente o amanto do Bruno! Uma revelação perigosa. Eu quero saber se é verdade que você vai trabalhar na casa do Sr. Lombardo. Não vai me contar sobre a visita do seu pai? Nesta quarta, 15 para 5 da tarde. E o que podemos fazer? Matar esses infelizes. Sortilégio. Matar esses infelizes.